Atualmente existem muitas formas de se ganhar dinheiro online. Acontece que a maioria delas não são confiáveis. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês a FBS Trading Broker, parceia comercial oficial do Barcelona. Na FBS, você pode começar a negociar agora sem nenhum depósito. Exatamente basta você fazer download aqui com o primeiro link da descrição que você ganha 140 dólares na sua conta demo. Eu particularmente gostei da FBS porque lá, além disso, você pode aprender a negociar gratuitamente com o curso completo que eles oferecem no site. E é uma das maiores plataformas de negociação do mundo, presente em 190 países com mais de 15 milhões de usuários, o que torna a plataforma totalmente confiável. Então, para você aproveitar essa oportunidade, é muito simples. Basta você vir aqui embaixo, no primeiro link da descrição ou do comentário fixado, fazer o download que você já ganha 140 dólares e já está pronto para aprender a lucrar com a FBS. Agora, bora para o vídeo. Bom, aqui nesse canal nós já testamos capacete de moto, nós já testamos capacete anti-motim da polícia, e no vídeo de hoje nós vamos testar várias armas à resistência de um capacete de... Foi aqui que pediram para levantar uma laje? O pedreiro aqui mesmo. Aí eu descobri quando eu fui comprar isso aqui, uma coisa que eu não sabia, que cada cor representa uma função diferente na obra. O eletricista tem uma cor, o pedreiro tem outra, o empreiteiro tem outra, enfim. Em várias cores, eu não sei qual que é qual, todos são iguais, só muda a cor, a resistência. Vamos ver, isso aqui é um capacete que eu paguei 11 reais cada um, com certeza é o mais barato. E bom, para ser um capacete de obra, ele tem que aguentar pedrada, entulho, um monte de coisa. Hoje, como tudo aqui nesse canal, nós vamos levar ele ao limite. Então é isso, temos hoje aqui várias armas e vamos testar todos os tipos de arma em um capacete de obra. Bora! Bom, então está aqui a seleção de armas que nós temos para o vídeo de hoje. Não vou entrar em detalhe, em nome de tanta coisa que tem. Vamos começar logo direto com os testes e a gente vai começar com as coisas um pouco mais reais. E se tem uma obra, primeiro, o que ele é feito para proteger, com certeza, pedaço de pedra, pedaço de entulho. E aqui, caso, sei lá, dois pedreiros briguem por algum motivo especial e resolvam sair na mão, tomar uma pasada na orelha, uma enxadada. Com certeza não foi feito para isso, mas tenho certeza que em alguma obra do Brasil isso deve acontecer. E vamos ver o que acontece. A gente vai começar com os reais e depois a gente vai alastrar facada, bastonzada, catanada, tiro, enfim, todas as coisas de sempre. Vamos começar então com esse pedaço de concreto aqui. O negócio está, meu, pesado. Eu acho que eu vou jogar de cima para baixo para ele absorver mais o impacto mesmo aqui, ó. Nossa, olha a distância que ficou com o negócio. Quebrou. Ele tem uma grande distância aqui do plástico para onde fica a sua cabeça. Então ele tem um espaço aqui, com certeza, tipo, você ia ficar com uma bela torcicolo, mas... Isso chega a amortecer, né? É, não é um impacto direto. Um desse na cabeça você morre, com o capacete você ia torcer o pescoço, sei lá. Eu achei que ele ia aguentar, hein, um pedregulho. Ainda bem que eu trouxe vários, porque todos os capacetes que a gente testou, certamente pelo preço dele é o mais barato, né? Então a gente vai testar com várias coisas. A gente já percebeu uma coisa também, tijolo como o primeiro objeto nos testes não dá muito certo. É, a tijolada ela é potente. Sempre quebra. Olha, eu joguei de cima para baixo justamente para ele dar uma absorvida no impacto, porque se eu jogasse assim ele ia abater, ia sair voando e não é um teste muito real, porque você está com isso aqui na cabeça. É, as coisas normalmente na obra caem de cima para baixo. É, e você tem seu corpo aqui, sua cabeça para absorver, não é a mesma coisa que o capacete estar no vento, tomar uma e sair voando. Vamos ver a linha encamerala aí. Nossa senhora. Nossa, some da imagem. Olha. Que pedrada. Nossa, eu nem imaginei que eu tinha jogado com tanta força. Nossa, e pegou com a ponta a pedra. A ponta da pedra entrando dentro do capacete. A pedra ia chegar a ter contato com o seu crânio, você ia fazer um corte, ia machucar muito, mas possivelmente você ia sobreviver. O próximo teste já podia ser a pá, hein? Vamos. Dar uma pazada. Vamos aproveitar isso aí, o outro lado dele. E agora a gente vai simular uma briga na obra. Câmera lenta filmando, enxadada na testa. Estou medindo a distância aqui, vou fazer um pêndulo retinho. Nossa senhora. Tchau. Morreu. Deu pra ver olhando ali de fora, que quando bateu, tudo isso aqui deve ter entrado assim e jogou pra cima. Olha só a triturada que deu. Acho que uma pessoa aí não sobreviveria dessa vez não. O pior é que você vê que ele veio quebrando na avaria que já estava do concreto. Vamos ver agora na câmera se ele chegou a amassar o suficiente pra acertar a cabeça. Eu dei uma pausada na cabeça, não foi com a lâmina, olha isso. A lâmina pegou no ombro do manequim. Você olha como amassou o manequim também. Nossa. É. Você vê que faz igual uma mola, né? Ele afunda o manequim na mesa, quando eu tiro, pula tudo. Bom, acho que a gente não conseguiu ter um teste real. Vamos dar com a pá, que é mais fácil de acertar. Dar um swing assim de lado, com a quina da pá na orelha. Vamos ver. Agora dá pra ver a marca aqui. Na verdade, essa marca tá meio vermelha. É o impacto do próprio vermelho do capacete. Bom, o The Master vai fazer as honras agora. Uma pausada aqui na testa. Ó, vou dar nesse ângulo aqui, ó. Boa. Vai, né? Que bronca. Olha, a amassada que tá na testa. Caramba, olha aqui onde pegou. Mano, por pouco não chegou a furar. Nossa, não, furou sim. Rasgou aqui, ó, um pedaço. Eu acho que essa parte aqui onde pegou é bem mais próxima da testa do cidadão aqui. Nossa, é verdade. Olha só. Com certeza teria um impacto bem grande na cabeça. Tinha arraxado a testa aqui. Capacete de obra, ele protege. Mas assim, se você estivesse trabalhando na obra com um capacete de moto, um anti-motim, você tava mais protegido. Procurei. Eu queria fazer, tipo, mais barato, mais caro. Mas na loja que a gente foi, só tinha esse modelo padrão. Então, sinceramente, se você for em qualquer obra aí, tá todo mundo usando esse. Eu nunca vi alguém usando um especial de 50 conto. Vamos ver o que a gente tem de próximo aqui no menu. Renovamos aqui mais um capacete. Eu sabia que ele não ia aguentar todos os nossos testes. Então, comprei vários. A gente é prevenido aqui nesse canal. Temos muitas lâminas. Eu quero testar uma laminada agora. Essa faca aqui, antes do nosso novo bastão. Depois eu já explico sobre esse aqui, que esse aqui é poderoso, hein? Mas vamos dar a famosa faquinha do Rambo. Vou dar uma espetada, assim, ó. Morreu. Espetinho. Não, esse já era. Já era. Esse aí esquece. Não, e olha só. Tem a parte do serrote aqui agora, que eu vou puxar pra sair, ó. Não, agora terminou de destruir. Nossa, mas entrou igual manteiga. Tudo bem que eu dei forte pra caramba, mas, ó, varou quase, ó. Só uma porradinha. Olha como é que já entra aqui, ó. Bom, vamos ver na câmera lenta ali. Provavelmente vai entrar igual uma manteiga, sem resistência nenhuma. Vamos assistir isso aí. Se você estivesse enfiando num bloco de manteiga mesmo. Não, parece que não tem resistência nenhuma ali. Continua a mesma velocidade que a mão tá vindo. Exato, sua mão não para em momento algum ali, enquanto tá enfiando no capacete. Se o Rambo vier te pegar na obra, corre. Agora é engraçado, o capacete antimotim, meu, eu dei mais forte ainda, faz nada. Não penetra nada. E, ó, eu encomendei aqui uns capacetes do exército russo, que é pra ser a prova de bala mesmo. Esse vai ser legal. Em breve aqui, nos testes de capacete. Vamos continuar com os de hoje. O que a gente tem aqui agora? Bom, esse aqui, eu acho que esse aqui dá pra usar na katana ainda. Vamos ver se a katana é capaz de arrancar o tampo da cabeça aqui. Eu não sei como que tá a afiação dela, mas... Ah, tá afiadinha assim, hein? Nunca vi essa katana sem estar afiada. Tem um vídeo que a gente fez aqui, tentando cortar um couro de porco, que é o que mais parece com a carne humana. E a gente dá com todas as armas ali, não faz praticamente nada. A katana eu cheguei e fiz assim, ó. Pum, com o peso da katana. Parece um estilete, né? Com o próprio peso dela. Cortou a carne, a corda, a árvore, tudo. Ó, o The Master vai fazer as honras agora com a katana. Isso aqui é uma katana de verdade. Não é aquela facana tanto lá de decoração. E aquela foi mó enganação, né? O negócio era um toquinho de katana. Até depois falaram nos comentários que era uma tanto, que é desse tamanho. Mas, pô, eu não manjo de faca. Eu vejo lá katana, eu vejo a foto. Parece uma espada grande, eu comprei, né? Vou fazer o quê? Nossa! Tancou o tampo. Caramba! Não foi exatamente onde eu queria acertar, mas acho que foi interessante. Ó, eu acho que se fosse uma katanada assim, a pessoa sobreviveria. Porque não chegou a atingir a parte da cabeça aqui. Mano, olha isso! Dá até pra fazer um teste com o mano. Vai, The Master. Eu fico ali agora, você manda. Acho que vai fatiar até um manequim. Vamos fazer essa agora? Vamos. Vamos ver na câmera lente isso aí. Vamos ver se a lâmina chega a sofrer alguma deformação. Nada! Ela nem vibra, ó. Assim! Igual cortar um bolo. Bom, temos duas imagens mais pra pegar com a katana. Uma, você pode acertar uma bem, cheio de lado. Ou você já pode dar de cima pra baixo, assim, pra ver se... Acho que cima pra baixo é interessante, hein? Boa! Um, dois e... Ó, o impacto eu acho que mais quebrou do que cortou, mas... É, porque a katana, como vocês já propriamente já ensinaram pra gente nos comentários, ela não é pra bater. Você tem que meio que vir dando uma deslizada pra ela cortar. Isso aqui foi a pancada, ó. Mas você vê que aqui cortou bem. Ó, dá pra ver a parte da lâmina aqui, ó. Aqui não chegou, ó. Vamos ver ali na lâmina. Primeiro eu até sobreviveria. Ó, deu até o manequim, cortou, pô. Isso aqui não tava, não, né? Acho que não. Nossa, o manequim é grosso, hein? Vamos ver ali na câmera lâmina. Caraca, a imagem ficou insana, ó. Nossa! Olha só, cortando ali o fecho do capacete, que da hora. E o capacete parece um, sei lá, uma... Uma marea mole, assim, um negócio de derrete. Vamos finalizar esse capacete agora. Eu vou fazer uma lateral, em vez de ter essa honra de operar uma verdadeira katana samurai. Mano, esmigalhou o capacete. Quase decepou, manequim. Ainda bem que não cortou, que a gente... Olha, eu acho que só parou, porque pegou no ferro aqui, ó. Tem um parafuso. E até se não zoou a lâmina da... Nossa, olha só, dá pra ver onde pegou o parafuso na lâmina, ó. Nossa, sim. Só por isso, senão tinha varado. Porque, mano... Eu nem vi que tinha esse parafuso aí. Nossa, olha aqui por dentro, ó. Ó, dá pra ver certinho como pegou no parafuso. Ó, ainda talhou esse plástico aqui, ó. Sim. E quebrou um pedaço do parafuso, ó. Nossa, é verdade. Lascou uma de fora. Caramba, a katana é muita ignorância. Nossa, quem quiser patrocinar uma katana dessa aí pro nosso canal... Eu nem encontrei pra comprar essa aí, ó. No Mercado Livre. Eu encontrei umas katanas lá, tipo... De samurai japonesa de verdade, 7 mil reais. Essa aí eu não vou comprar não pra destruir, não. Ah, tá louco. Olha só o capacete, talhou tudo. Ó, mas temos um sobrevivente. Tá aqui, ó. Um tá aqui, tá? Ela ficou viva. Imagina se a Sarah tá nela. Nossa, a cerejinha ficou muito da hora. Ela cai retinha na imagem, ó. Nossa, ela ficou parada no ar, olha. Nossa, que da hora. O mundo acabando aí, ela mó de boa, ó. Nossa, mas dá pra ver que se não fosse aquele parafuso, tipo, a katana ia passar e provavelmente o manequim ia ficar ali, ó. Ia cortar assim, ó. Vamos testar esse novo bastãozão aqui, que eu ainda não vou contar pra que que ele serve. Vocês vão ver em um vídeo em breve, se não foi pro ar ainda. Não sei qual que é a ordem dos vídeos. Mas ele é o bastão inquebrável. É um breakable baseball bat. O nome já diz tudo. Ele é indestrutível. A gente tem que bater em tudo com ele. Ele não pode quebrar. Ou pelo menos não deveria. E pelos testes que a gente fez lá no meu canal, no vídeo dos escudos, ele realmente... Realmente o vídeo que a gente fez depois, quando terminar isso, você vai conferir no canal do The Master. Tá aqui na descrição, no comentário fixado. Bicho, é potente, hein? Compara dois escudos, Capitão América e o da polícia. Aí vocês vão ver lá o que acontece. Mas a cena é insana. Vamos lá pro taco indestrutível. Essa vai ser interessante, porque a gente colocou uma pedra ali. É capaz que voe pedra, voe tudo. Eu ia dar assim, mas eu vou dar de cima pra baixo aqui, ó. Nossa! Moeu a pedra. Você viu alguma cera que saiu? Vamos ver se fez alguma coisa nele. Ah, no taco? O nome já diz, é indestrutível. Faz nem marca no taco. Nossa, olha o resto das pedras aqui, ó. Nossa, porque ele varou o capacete. Ele esfarelou. Nossa, é uma paulada. E não pegou nem com a ponta ainda. Caramba. Olha, dá pra ver a pedra mesmo, moída. Olha. Eu acho que ia ficar interessante um teste com o coco aí. Porque, tipo, se você fez isso com a pedra, pode. Vai ficar pro vídeo que a gente vai fazer com as armas mais caras do Mercado Livre em breve. Essa aqui é uma delas. Cara, pode dar, vocês vão descobrir no vídeo. É o easter egg, né? É o easter egg. Tem muito mais. Isso aqui é só uma delas. Esse vídeo vai ser da hora e caro. Agora nós temos dois machados. Vamos usar só um. Demaster vai fazer as honras. Esse aqui é o machado do Kratos, isso. Eu vou sair correndo. Vai pular e dá. É igual um maníaco. Eu só vi a poeira voando ali. Será que eu meio que errei? Errei nada, ó. Ó, no meio. Caramba, mano. Deve ter ficado da hora aí. Travessou igual papel. Tô assistindo aqui já. Pegou até no manequim também. Ó lá, cortou. Nossa, cortou o manequim. E, tipo, o impacto foi tão leve pra mim que eu achei que eu tinha errado. Menos um capacete. Agora vamos finalizar com duas coisas completamente aleatórias pra se ter numa obra que é um arco e flecha. Sei lá. Todo mundo tem arco e flecha numa obra. É. Bom, Demaster vai fazer as honras agora porque eu não sei operar o arco e flecha. Bom, vamos lá. Mostra suas habilidades aí. Bom, não posso passar vergonha. Ó, vou reposicionar ele pra uma parte virgem aqui que não tomou nenhum impacto. Ai, nossa. Alô, né? Pegou. Nossa, a flecha foi toda torta. Eu olhei aqui na câmera lenta. A flecha, ela vai meio assim, ó. Ela deve... Depois de um tempo com as penas artificiais ali, ela deve ajustar no... No ar, né? É. Ah! Tava aqui, mano. Não? Tava salvando a outra. Mas é, a gente fazia. Nossa, mas olha... Caraca! Caraca, essa também não sobreviveria não, hein? Varou. Nossa, mas ia entrar na sua orelha isso aqui, ó. Nem sai. Entrou e saiu. É aquele famoso entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Nossa Senhora. Caraca! Não imaginava que uma flechada era tão forte. Eu também não. Aê! Não varou tão lindo, igual a primeira, mas a gente tem a nossa imagem. É. Não atravessou também tanto quanto a primeira, mas... Ó, a primeira ela atravessou bem no centro aqui, de fora a fora. Essa aqui foi mais numa área mais externa, mas mesmo assim, ó. Nossa, varou ainda. Varou. Eu vi na câmera lenta, ela bateu toda torta aqui. Agora, pra finalizar, uma coisa que os nossos dois outros capacetes seguraram com uma certa facilidade. Vamos ver se o capacete de pedreiro segura um tiro de chumbinho. Fazer as honras. Faz, faz. Segundo não pegou, hein? Não pegou. Primeiro eu acho que atravessou a primeira camada dele, mas não a segunda. Vamos lá. Tinha entrada no pé da orelha. Não saiu. Dá mais um. Nossa. Oh, esse atravessou. Você viu o barulhinho? Parecia um passarinho. Furo de entrada tem. Oh, furo de saída também. E rachou bem aqui, ó. Deve ter saído provavelmente aqui, onde ele pegou. Ele deve ter pego aqui. Aí como rachou, ele saiu meio todo curvo. Acho que por isso que fez aquele barulho, né? É. Ficou claro que o capacete de obra é feito pra proteger de entulhos pequenos. Aquele pedregulho lá, o primeiro que eu joguei, meu. Ia virar meme do caixão já, o cara que tomasse uma daquela. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de conferir o vídeo que eu gravei com o Demaster no canal dele, que ficou bem bacana. Chegou aqui até o final. Não esquece de deixar o likezinho maroto. E tamo junto até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.